Fala galera, beleza? É o seguinte, vocês podem tá vendo aí, né? Ó, tá vendo que tá pingando aí? Na verdade isso aí é porque eu tô fazendo a limpeza dos dutos aí do dreno do teto solar, época de chuva, ó, começa a vir essas folhinhas aí, ó, tá vendo? Então, entope tudo e eu tô fazendo a limpeza com caro 80, tá? Então vai ficar aí drenando, pingando, saindo a sujeira toda, lá do outro lado também tá fazendo, e depois vai ficar limpinho aí, tá bom? Vou mandar uma água. Mas o que eu quero mostrar pra vocês hoje é o seguinte, quando o barato sai caro. Vocês lembram que eu tive um problema? Eu postei aí com os freios aqui, ó, com a parte da pinça, né? Da pastilha. Eu tinha uma roda Aero 14 nesse carro e o que aconteceu? Quando eu troquei as pastilhas, né? A pinça aqui, a trava da pinça pegava na roda. Então eu tive que trocar a roda, trocar a pneu, as pressas, senão eu não ia conseguir andar com o carro, porque a roda tava travada, né? Mas o que eu quero mostrar pra vocês é o seguinte, eu acabei pegando esse pneu aí que vocês estão vendo, tá? Eu tô procurando aqui em metro, eu acho que tem um negócio aqui, eu acho que isso aqui é em metro. Eu não sei o que que é isso aqui. Tem um izinho aqui, talvez seja. Mas eu quero mostrar uma coisa pra vocês. Olha como é que o barato sai caro. Presta atenção, olha o entorno que eu vou passar nesse pneu aqui todo, tá? Olha só isso. Olha isso, olha aqui, ó. Olha aqui, ó, como tá rachado aqui, ó, como tá abrindo a borracha. Na lateral inteira. Pneu remoldado. Ó, aqui, ó. Olha isso. Ó, aqui, ó. Na linha certinha aqui do CNPJ, ó. Vocês conseguem ver? Aí, ó. Aqui também, ó, na medida do pneu. Ó. Olha aqui, ó, tudo aberto aqui. Aqui é tal. Aqui é o que eu acho que vai ser o mais fácil de vocês verem, ó. Mas o que que é isso? Ó, pneu novinho, faz dois meses. Ó como é que tá a banda dele aí, ó. Ó, zeradinho. Mas o barato vai sair caro. Porque eu vou ter que trocar isso, tá? E o que que acontece? Olha, eu acho que esse pneu, ele dobrou aqui, ó. Porque ele comeu também aqui até a tinta do... Ó. Ele comeu até a tinta da roda aqui, cara. Uma roda traseira não tem isso. Pode ser na hora de estessar, não sei. Mas os quatro pneus tão com esse... Os dois da frente tá mais. Os dois de trás tem também. Mas eu precisava trocar um gente. Coloquei esse daí. Tava baratinho. Falei, ó. Só pra rodar na cidade. Mas olha aí o prejuízo. E se abre agora esse pneu? Aqui, ó. Dá pra ver dentro já, ó. Olha, tá vendo que porcaria? Puta merda, cara. Aqui tá abrindo pra cima. Puts, grila, cara. Olha que pior. Então, eu só tô mostrando pra vocês. Tá esse pneu aí, porque... Às vezes a gente quer economizar um pouquinho. Pra ganhar um pouco mais ali. Ganhar um pouco mais do outro lado. Mas olha a merda que deu. E o cagaço agora de andar com esse carro. Pegar uma estrada. Porque esse pneu, ele é barulhento, viu? Ele é barulhento pra caramba. Pegar uma estrada agora. E se mistura dois pneus desse? O que que eu faço, cara? Caramba, viu? Isso porque eu mantenho sempre com a... Eu coloco sempre... Como o carro fica muito parado. Eu coloco 30 libras, tá? Em todos os pneus. Mas olha aí. Como é que oxidou a borrada. Baixa. E aqui, exatamente. É o ponto que você mais... Aqui, ó. Agora a gente tá vendo aqui, ó. É o ponto que você tem mais... Você tem mais tensão aqui, ó. Por causa do... O peso inteiro tá aqui, ó. Nessa linha aqui, ó. Puts, grila, cara. Bom. Eu quero mostrar isso pra vocês aí, tá? Às vezes aí, é... Diferença de 200, 300 reais. Tá no jogo de pneu, mas... A garantia, o... A segurança... É o que você tá pagando. E agora, eu tomei na raba por causa disso. Tá bom? Fica essa dica aí pros meus amigos aí do canal. Tá? Na hora de for trocar pneu. Pra ficar de olho nisso. E esse é o pneu... Que eu coloquei no carro, ó. Remoldado, tá? Remoldado. Tá bom? Então... É isso aí, galera. Segurança sempre em primeiro lugar. Dessa vez eu vacilei, tá? Tô vindo mostrar pra vocês aqui. E assim que der, que eu tiver a oportunidade, eu troco aí por algum pneu aí que tenha um inmetro legal, tenha uma estrutura de segurança, né? Que dê mais conforto, porque esse pneu, ele... Ele é estranho quando você pega a estrada com ele, tá bom? E isso aí com menos de dois mil quilômetros. Tá certo? Valeu, então, galera. Um abraço. Não faz essa cagada igual eu fiz, não, hein? Fui!